Por esse vídeo, agora a gente vai começar a lista de nível médio, novo dessa página do Projeto Medicina. O link está aqui, está na descrição também. Essa lista tem 20 questões, no final do texto a gente tem o gabarito. Vou colocar o papel, vou colocar. A gente tem um texto que vai ser comum para as questões 1, 2, 3, 4 e 5. Só conferir se é isso mesmo. Logia das cruzes, na questão 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós vamos ler esse primeiro texto, já que tem esse número de questões a respeito dele. E se não resolver, não ocorre as questões. Ah, quase me esqueço. Para esse vídeo, eu vou tentar fazer mais longo. Já para deixar ele passando para o YouTube. Eu acabo perdendo muito tempo nesses vídeos de 50 minutos. Como eu já estou com um pouco mais de tempo para gastar, gravando. Eu vou aproveitar para fazer logo isso e colocar ele no canal logo no topo de uma vez. Logo que não fosse dois vídeos de uma vez. O título do texto é Diet and Nutrition. O subtítulo dele, aliás, acho que esse aqui é o tema. Talvez seja a sessão em que ele está incluso. Já que o título está em negrito. Aqui tem dois cognatos. Dieta e nutrição. E o título do texto é Obesity Linked to Cold-Like Virus. Então, cognatos, obesidade e virus. Então, obesidade vírus. Obesidade ligada a vírus semelhante a resfriado. Cold-Like. Cold é resfriado. E quando a gente usa o Like dessa forma, ele não é gostar. É parecido, semelhante. Então, July 27. Julho, né? O cognato. Número 27. 27 de julho. No inglês, a ordem é invertida. A gente fala primeiro, mês e depois do dia. A Cold-Like Virus may cause obesity. New experiments suggest. Então, vamos ver quais são os cognatos. Eu tenho vírus, obesidade, experimentos e sugerem. Um vírus semelhante a resfriado pode causar obesidade. Novos experimentos sugerem. Aqui a gente tem o índio de ortografia. Researches at the University of Wisconsin in Madison have found that mice and chickens infected with a common human virus put on much more fat than uninfected animals. Cognatos. Universidade. Infectados. Comum. Humano. Vírus. E animais. Descobriram que ratos e galinhas infectados com um vírus humano comum acabam colocando muito mais peso, engordando muito mais do que os animais não infectados. They have also discovered that the same virus is more prevalent among overweight people, a strong indication that it might also cause obesity in humans. Cognatos. Vírus. Prevalente. Pessoas, mas as pessoas acham que não chega nem a ser um cognato. Indicam, indicação, obesidade em humanos. Eles sugerem que a descober... Eles também sugeriram... Eles também descobriram que o mesmo vírus é mais prevalente entre pessoas acima do peso. Uma forte indicação de que ele pode também causar obesidade em humanos. In four experiments, the Wisconsin researchers inoculated chickens and mice with adenovirus 36, a member of a family virus that includes about 50 strains. Cognatos. Experimentos. Inoculados. Um nome que é próprio, né, que é o nome científico do vídeo. Deixa eu ver aqui mais. Membro. Família viral. Inclui. Em quatro experimentos, os pensadores do Wisconsin inocularam galinhas e ratos com adenovirus 36. Um membro da família viral que inclui cerca de 50 strains, manchas, 50 tipos talvez. Vamos conferir essa. Strain. Pode ter atenção, deformação, cepa, esforço de extensão, raças. Diferentes tipos, né. Então é uma família viral que tem até nenhum tipo de vírus. Só lembrar que é por isso que existe esse número do lado. Quer dizer qual é o número do vírus. Mostro adenoviruses cause cold, diarrhea, or pincai. A maioria dos adenos vírus causam resfriados, diarreia e olho roxo. Não conheço essa expressão. Vamos olhar olho rosa no caso. Pincai. Olho rosa, conjuntivite. Aparei o nome formal para conjuntivite. Aparei vários meses, os animais infectados com adenovirus 36 Atenciam apenas 7% mais de todos que contados sem o vírus. Mas os seus corpos contêm mais de duas vezes tanto gato. Então, vamos para os cognatos, né. Infected, infectados, porcento, vírus, contendo, isso. Então, depois de vários meses, os animais infectados com adenovirus 36 pesaram apenas 7% a mais do que a média daquele sem o vírus. Mas os corpos deles continham mais do dobro da gordura. Então, ele é um vírus que não é o peso em si que é drasticamente modificado. É o tanto de gordura que você tem. A gente tem uma citação, né, falando da fala de alguém. Esse é o primeiro vírus humano que tem sido mostrado para causar obesidade em animais. Diz Nikhil Durandahar, um dos autores de estudos. Então, cognatos, human, virus, cause, obesity, animals, authors, studies. Esse é o primeiro vírus humano que se demonstrou, que foi demonstrado causar obesidade em animais. Mas, disse, aqui o nome da pensadora, uma das autoras do estudo. It is also the first virus that researches looked at. Rising the possibility that other human viruses may also cause obesity. Deixa eu ver se algum novo cognato, a gente não viu. Possibilidade, tá aqui, possibility. Vírus no plural, né? Isso. Durandahar and his colleagues picked adenovirus 36 simply because little is know about it and the strain is relatively easy to work with. Durandahar and his colleagues, aqui é o cognato, pegaram, no sentido de pegar mesmo, não de pegar, de ficar infectados, o adenovirus 36 simplesmente porque pouco é conhecido sobre ele. E aqui, como foi, ficou a tradução mesmo do strain. Enfim, a família e o esparentesco é relativamente fácil de trabalhar. É relativamente fácil de trabalhar com essa linhagem. Their study is being published in the August issue of the International Journal of Obesity. Deixa eu ver se tem algum publicado. Aqui a gente tem mais um cognato, agosto, cognato. Internacional cognato, journal cognato, obesidade cognato. Esse é um período que a gente consegue traduzir praticamente sem nenhum... Só com a língua portuguesa a gente consegue traduzir ele. Então, estudo publicado, agosto, Jornal Internacional de Obesidade. Só pelas palavras, pelos cognatos, a gente já sabe o que está dizendo esse trecho. O estudo deles foi publicado em agosto numa edição do Jornal Internacional de Obesidade. Esse é um trecho bem grande. O que pode ser complicado para quem não tenha domínio da língua. Só tive a questão que para quem não tem mais domínio com o inglês, vai ser difícil de resolver. Uma prova aqui. Ou vai gastar muito tempo. Então, deixa por uso essas questões. Essas questões que forem mais difíceis ou que tiverem textos muito longos e questões que não forem bem específicas, não devem ser identificadas logo de cara, deixa parar depois, se sobrar tempo. Interessante. Cognato. Questões Cognato. Expert Cognato. College é um falso cognato, não é colégio. É universidade, né? Porque college tem essa ideia de ensino superior. Faculdade. Tem college, que é faculdade. E university, que é universidade. Então, college é um falso cognato. Ele tem que ter cuidado com índice, que são esses que parecem uma coisa no português, mas na verdade são outros. E tem medicine, de medicina. Levanta uma grande temática. Levanta uma temática de questões muito interessantes, diz John Forret, um expert de obesidade da faculdade de Baylor de Medicina. Se realmente tem importância, interpreta uma função, realiza uma função, acho que é um grande avanço, uma grande descoberta nesse sentido. Mais um cognato, indicar, né? Obesidade causada por vírus. Os últimos resultados não indicam que toda obesidade é causada por vírus, diz Forret. Mas eles sugeram fortemente que a infecção plays an important role. Porque a gente tem um cognato, importante. Mas eles sugerem fortemente que a infecção faz, realiza um papel importante. There's just so much we need to do on this before we can say anything definitive. Said Richard Atkinson, at a University of Wisconsin, professor and author of the study. Então, tem apenas uma certa quantidade de coisas que nós podemos fazer nisso. Antes de que nós possamos dizer qualquer coisa definitiva. Disse Richard Atkinson, um professor e autor da Universidade de Wisconsin. Então, professor da Universidade de Wisconsin e um autor do estudo, né? Unpublished studies in humans show that 20% to 30% of overweight people are infected with adenovirus 36 compared to about 5% of the lean population. Então, estudos não publicados em humanos mostram que de 20% a 30%... As pessoas acima do peso estão infectadas com adenovirus 36, comparado a cerca de 5% da população magra. Essa população... No peso... Abaixo do overweight, né? Com o peso ou regular ou inferior. Experts are not completely surprised by the Wisconsin group results. Os especialistas, né? Os experts. Não estão completamente surpresos. Outro cognato, outro cognato completamente surpreso. Pelo resultado do grupo de Wisconsin. In the last few years, they have found signs that many chronic health conditions are caused by infections. Então... Nos últimos anos, eles acharam sinais... Outro cognato. Que muitas condições de saúde crônica... Crônico-cognato, de novo, condições cognato... São causadas por infecções. Three different microbes are thought to contribute to clogged arteries. Então... Três micróbios diferentes... São pensados... Que contribuem... Pensa-se que existem diferentes tipos de micróbios... Contribuem para as artérias entupidas. Long thought to be a product of high stress and a poor diet... Úlceras are now known to be caused by the bacterial Helicobacter pylori. Por muito pensadas... Long thought, muito pensadas... Como sendo... Sendo... Produto de muito estresse e de uma dieta ruim... As úlceras, o cognato... São now conhecidas por serem causadas por a bactéria Helicobacter pylori. In addition... Several animal viruses are already known to cause obesity in both animals and humans. In addition, além disso... Muitos vírus animais já são conhecidos por causar obesidade em tanto animais quanto humanos. Mas o adenovírus 36 é o primeiro vírus humano conhecido por causar aumento de gordura. Os pesquisadores ainda não sabem como o adenovírus 36 causa obesidade. Infected animals did not eat more than uninfected ones. Suggesting that the virus decreases energy expenditure rather than increasing appetite. Então, animais infectados não comeram mais que os não infectados. Sugerindo que o vírus diminui o gasto de energia... Ao invés da quantidade do aumento do apetite. I feel that it increases the number of fat cells, which encourages them to store more fat. Said Duradar, who recently joined Wayne State University in Detroit. Então, eu acho, eu sinto, eu imagino que ele aumenta o número de células gordas. Células de gordura, no caso. O que encoraja elas a guardarem mais gordura. Disse Duradar, que recentemente entrou na Universidade de Wayne em Detroit. Os vírus de obesidade animal parecem trabalhar diferentemente do adenovírus 36, danificando parte do cérebro que controla o apetite. Os pesadores de Wisconsin não encontraram nenhum dano cerebral em galinhas e ratos infectados com o adenovírus 36. Além de um dia ou dois de sintomas de resfriado, Edcon disse que o vírus não produziu nenhum efeito observável além da obesidade. Paradoxicamente, os animais infectados com o vírus também tiveram a diminuição do nível de colesterol e de triglicerídeos no sangue. Geralmente, a obesidade é associada com altos níveis de colesterol e triglicerídeos. Muito mais pesquisa tem que ser precisa antes que benefícios práticos possam ser retirados dessa pesquisa, disse Edkinson. Ainda é muito cedo para saber se vai ser possível desenvolver uma vacina efetiva contra a obesidade ou agir contra os efeitos do vírus. A gente encontra os efeitos do vírus, combater. A gente lê um texto, não é um texto grande, é um texto bem informativo. Então, presumo que as questões vão ser sobre as informações do texto. Sobre informações especificamente, não sobre trechos. Com exceção dos que estão marcados aqui, logo no primeiro parágrafo. Então, a primeira questão, lembrando que essas são questões da UFM Monge das Cruzes, em Minas Gerais. De acordo com os resultados das pesquisas, é possível afirmar que... A gente vai ter que conferir esses resultados com o que a gente leu agora. Os animais infectados com adenovírus 36 passam a comer mais, o que sugere que o vírus leva a um aumento de apetite. Não, como a gente viu... Aqui, ó. Animais infectados não comeram mais que os não infectados. Então, não é essa a alternativa. Não é o aumento do apetite que acontece. Letra B. A obesidade nos animais infectados com adenovírus levou a um aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos nos mesmos. Isso aqui é fácil de resolver porque a gente acha colesterol e triglicerídeos fáceis no texto. Já que são cognatos. Triglicerídeos e colesterol. Esse é o tipo de questão. Porque se fosse só essa questão sobre o texto, vale a pena a gente... A gente não ia precisar ler o texto antes. A gente vai ter que ler a questão. Mas como a gente vê, ó. Cadê? Paradoxalmente, animais infectados com vírus também tiveram diminuição dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Então, não houve um aumento, houve uma diminuição. A dita não é correta. Letra C. Os animais obesos infectados com adenovírus 36 apresentaram danos na parte cerebral que controla o apetite. Diz que... Os expressadores de discurso não encontraram nenhum dano cerebral nas galinhas e nos ratos infectados com adenovírus 36. Então, não. Não há dano cerebral. A letra D. As luzes mais infectados com adenovírus 36 tiveram uma queda no seu gasto de energia. Essa é o que dá para a gente supor. Inclusive, é o que eles dizem que sugerem, mas não dá para a gente afirmar. Uma sugestão é uma hipótese. Uma hipótese não é uma afirmação. Então, essa aqui é uma questão que eu ficaria entre a D e a E. Mas, perante a nossa interpretação de texto, não é isso. Isso é uma hipótese. A gente não tem certeza se realmente eles tiveram essa diminuição do gasto de energia. A letra E diz. Não, essa questão não está correta. Eles não tiveram aumento de apetite. A apetite contou da mesma forma. Então, o que a gente está vendo aqui é a letra D com a resposta correta. Mas, essa eu tive a questão que eu cancelaria. Não é uma afirmativa concreta do texto. É uma hipótese. A pesquisa não foi sobre isso. A pesquisa não chegou a essa conclusão. Mas, como a gente tem que marcar uma questão, a mais próxima é a letra D. A primeira questão. A letra D. A segunda questão. De acordo com o texto, pode-se afirmar que os experimentos científicos sugerem que, mesmo por dar a primeira, a gente vai ter que interpretar, O mesmo vírus, que causa resfriado em seres humanos, pode causar obesidade em animais. Ele causa resfriado em seres humanos e ele pode causar obesidade em animais, foi o que a gente viu. Então, essa é uma alternativa possível. Letra B. Um vírus parecido com o caso de resfriados pode levar seres humanos e animais à obesidade. Bem, a gente sabe que é um vírus parecido, um vírus semelhante. Então, a letra B também pode ser a correta. Letra C. Um vírus parecido com o que causa resfriado em seres humanos provoca aumento de peso em ratos e frangos. Então, o vírus causador resfriado está ligado... Um vírus parecido com o que causa resfriado em seres humanos provoca um aumento de peso em ratos e frangos. Sim, essa está correta. Está correta. Esse é um vírus que causa resfriado, de certa forma. O vírus causador resfriado está ligado à obesidade, tanto em seres humanos quanto em animais. Sim, a letra E. O vírus que causa resfriado em seres humanos é o mesmo que causa diarreia e aumento de peso em ratos e frangos. Bem, então a gente vê várias questões que são parecidas. Como é que a gente vai fazer essa eliminação? Primeiramente, a gente tem que ver se o vírus é humano, se é o mesmo vírus, ou se é um vírus semelhante. Então, vamos voltar para o início do texto. A cold-like virus may cause obesity, new experiment suggests. Então, o vírus semelhante é o do resfriado. Então, o vírus semelhante é o que causa resfriado em seres humanos, isso provoca aumento de peso em ratos. O vírus parecido com o que causa resfriados pode levar os seres humanos e animais à obesidade. Isso aqui também. Mas a gente não está falando de obesidade, a gente está falando de aumento de peso. Cadê? May cause. Pode causar obesidade. E diz que causa obesidade? Pode levar. Então, é a letra B. O decorrer dessa segunda questão é a letra B. Como a gente viu logo na primeira expressão, ele diz may cause. Pode causar. May. Pode causar. Vamos só ver se tem alguma... Então, esse aqui é o que eu fiquei um pouco em dúvida. Eu estou achando todas as alternativas boas, mas me parece que essa letra B é mais correta. A terceira. Os vocabulários agrifados no primeiro parágrafo referem-se a... Bom, esse é o tipo de questão que vocês não precisariam ler o texto todo. Vocês só precisariam ver as palavras aqui e procurar as grafadas. Então, vamos colocar as grafadas aqui, ó. Eu tenho vários pronomes, não é? Isso. São pronomes. A gente vai ver o que é que os pronomes se referem. Day, como a gente sabe, é usado para se referir a pessoas. Em alguns casos, animais domésticos, quando se tem um grau de intimidade com eles. Mas, aqui a gente sabe que o Day está se referindo ao Researcher, que é o sujeito do período anterior. Não está se referindo aos animais, está se referindo aos pesquisadores. O 8, It. Está se referindo ao quê, ó? They have also discovered that the same virus was more prevalent among overweight people. Então, eles também descobriram que o mesmo vírus é prevalente entre pessoas acima do peso. Então, é uma forte indicação de que esse pode causar obesidade em humanos. O que é que pode causar obesidade em humanos? O vírus. Então, e agora, strings. Em quatro experimentos, os pesquisadores de Wisconsin inocularam galinhas e ratos com adenovírus 36. Um membro da família viral que inclui 50 tipos. Então, os strings são do quê? São da família viral. Vai ser a letra C. Pesquisadores viram o membro da família viral. Isso aqui, ó. Depois, se você for fazer essa alternativa de arquivo, você poderia fazer para a eliminação. Qual é o que você tem certeza que é? Então, é o Day. O Day é bem claro aqui. Sabe que Day está falando de pesquisadores. Então, a gente já desmarca a letra B e a letra D. E fica entre a A, a C e a E. E aí, a gente vê qual é o próximo. O It. Indicates that it. Então, não está se referindo ao Indicates. Está se referindo a algum outro termo. Então, a gente já tiraria uma indicação e ficaria com 50% de chance de acertar, né? C e A. Mas, como a gente está falando de strings, a gente está falando de família viral, ó. Então, terceira questão. Letra A. A quarta, agora, acho que é a última, né? Dessa questão, não. E tem a quinta também. A quarta, de acordo com o texto, está incorreta a seguinte afirmativa. Aqui, a gente vai no oposto. Em vez de ela marcar a correta, a gente vai marcar a incorreta. Com base nas pesquisas, ainda não se pode afirmar que será possível desenvolver uma vacina eficaz contra a obesidade. Sim, ele disse num dos últimos períodos, no último parágrafo, ele deixa bem claro que ele não sabe se vai ser possível desenvolver uma vacina eficaz. Letra B. Resultados de experimentos científicos demonstram que a obesidade pode estar ligada a infecções. Sim, isso é uma verdadeira também. Letra C. A maioria das anzerdades do vírus causam resfriados, inflamação do golo ocular e diarreia. Sim, de novo. A gente viu isso no texto. Já foram publicados estudos mostrando que, de 20 a 30% da população acima do peso normal, estão infectados com adenovideus 36. Sim, de novo. Os pesquisadores ainda não foram capazes de identificar como adenovideus 36 causou obesidade. Essa é de novo notificação que eu acho complicada. Porque a letra M parece a correta da quarta, mas os pesquisadores não foram capazes de identificar como adenovideus 36 causou obesidade. Aquela não acorda da letra A, né? Eles sugerem uma possível explicação, mas eles não são capazes ainda de identificar. Eu não tenho certeza. Mas como a gente tem que marcar uma questão, a letra E. E a quinta, de acordo com o texto, é correto afirmar que, após um longo período de observação, os pesquisadores descobriram que, a marca correta, os animais inoculados com vírus pesavam muito mais que os animais não infectados. Não, eles só pesam 7% a mais. Letra B, a quantidade de gordura corporal quase duplicou nos animais infectados com vírus. Foi isso que a gente viu. Os animais infectados com vírus, eles têm o dobro da gordura corporal. Então a quinta questão é a letra B. Vocês vão ver as outras. Letra C, apenas 7% dos animais infectados não haviam sofrido mudança de peso. Aqui ele está falando que os animais infectados sofreram apenas 7% de mudança de peso. A informação está trocada aqui. E a letra D, os animais infectados com vírus pesavam, em média, apenas 7% a mais que os não infectados. Então, fica uma dúvida entre a letra B e a E. Vamos ver aqui. Os animais infectados com vírus pesavam, em média, apenas 7% a mais que os não infectados. Essa está correta. E a letra C é a gordura corporal quase duplicou os animais infectados com vírus. Vamos conferir aqui. Vamos procurar aquele 7%. Aqui, olha. Weighted only. Apenas 7% mais que a média daquele 100% vírus. More than twice. Mas os corpos deles continham mais que duas vezes a quantidade de gordura. Então, sim. Aqui, olha. Eu só vou dar a razão para você não responder rápido, como eu fiz. Não é quase. É mais que isso. Então, não é a letra C. Não é a letra B. É a letra D. E a letra E, apenas 7% dos animais sofreram um aumento de peso e de quantidade de gordura no corpo. Não é o caso. A gente já viu que essa informação é sobre a quantidade de peso que os animais aumentaram. E não sobre a quantidade de animais. Bom, então, a gente termina essas primeiras 5 questões. Eu vou conferir aqui. D, B, A é D. Porque eu tenho a impressão que eu errei algumas. D, B, A. D, D. Então, a quarta questão eu errei. Vamos conferir aqui. Na quarta questão. Aqui, ó. Leitura rápida minha, passei pelo errado. Como não era... A letra E é errada. A letra E está correta, como eu disse. Porque eu falei que estava estranho. Era o mesmo problema da primeira. O que acontece aqui é que ele fala que as populações lá em cima do peso foram infectadas com adenovírus 36. E aqui no texto eu acho que ele fala que a população é 20% a 30%. 20% a 30%. Estão infectados com adenovírus 36. Estão infectados com adenovírus 36. Estão infectados com adenovírus 36. Unpublished studies. Estudos não publicados em humanos. Então, é aqui que está o erro da minha leitura. Esses estudos não foram publicados. Então, a quarta questão é a letra D. Pronto, eu vou dar uma pausa aqui e já retorno com a leitura. Ele falou assim, já que esse texto a gente já viu no outro vídeo, eu vou passar traduzindo logo. Só para vocês não terem que procurar no outro vídeo onde é que está a tradução. E aí depois entra para a questão. Eu não vou fazer essa leitura cuidadosa de dizer onde é que é uns cognatos e de traduzir coisa por coisa. Eu vou passando o mouse e traduzindo assim, ó. Os olhos dela cativaram o mundo desde que ela apareceu na nossa capa em 1985. Está aí nesse esquema. Retornando agora para o vídeo. Vou começar a leitura. Por Cassie Newman. Fotografias por Ysif McCurry. Os olhos dela captaram o mundo desde que ela apareceu na nossa capa em 1985. Agora nós podemos contar a sua história. Prove um pouco do que espera você na edição impressa desse enxerto... Compele dor, né? Que compele. Nomes têm poder. Então nos deixe falar o dela. O nome dela é Charbat Gula. E ela é Pastum. Que é a tribo mais bélica... Mais bélica das tribos afeganas. É dito... Dos Tachitum... Que existam apenas em paz quando existam em guerra. E seus olhos... Lá e agora... Queimam com felicidade. Ela tem vinte e oito. Talvez vinte e nove. Ou até trinta. Ninguém. Ninguém mesmo ela sabe com certeza. As histórias se movem como areia no lugar onde nenhum registro existe. Tempo e dureza apagaram sua juventude. A pele dela parece couro. A geometria da mandíbula dela foi... Só tentei esse sentido de amaciar. Mas eu não estou lembrando agora qual é o que aparece nesse texto. Foi atenuada. A geometria da mandíbula dela foi atenuada. Ela engordeu então as bochechas tiraram aquela... Essa direção aqui. Esse aspecto mais estrangulado. Da mandíbula. Os olhos dela ainda brilham. Ainda... Brilham. Ainda iluminam. Isso não foi... E aqui sim. Atenuado. A jovem refugiada afegã que encarava da capa da National Geographic em junho de 1985 foi um enigma por 17 anos. Então aqui a gente tem aquela ali na introdução, né? Ou um texto específico da National Geographic. Aqui a gente tem outro texto sobre essa mesma garota. Ou sobre essa mesma mulher agora, né? Qual era o nome dela? Ela sobreviveu? Teria ela sobrevivido? Nesse último janeiro, o fotógrafo Steve McCurry se juntou a um grupo, uma equipe, do National Geographic Television and Film para metodicamente procurar por ela. Eles mostraram a fotografia dela pelo campo de refugiados, no Paquistão, onde McCurry a encontrou enquanto garota. Em dezembro de 1984. Finalmente, depois de algumas pistas falsas, uma que também viveu no campo quando o garoto, quando criança, reconheceu ela. Sim, ela estava viva. Ela havia abandonado o campo muitos anos antes e estava vivendo na região montanhosa Torabora, do Afeganistão. Ele disse que ele poderia achá-la. E três dias depois, ele e um amigo trouxeram ela de volta para o campo. Lá, a história marcante de Charbat Gula, dessa mulher, Charbat Gula, começou a ser contada. Aqui a gente tem o título da fotografia. Retrato do Sobrevivente, a fotografia de Steve McCurry. A gente tem as questões da UFRN. Pelo que eu também sou todas as questões de interpretação textual mesmo, então tem que ler o texto. A idade exata de Charbat Gula é uma informação, como a gente viu, é uma informação desconhecida. Mas vamos ver como é que aparece. Cuja divulgação é proibida? Não. Diz que nem mesmo ela sabe. Registrada no cartório? Também não. A gente viu que não só ninguém sabe como não existem... Segundo a reportagem, não existem registros. No lugar onde ela vive, na região. É conhecida por ela, o que a reportagem diz exatamente o contrário, que nem mesmo ela sabe. E letra D é difícil de ser confirmada. Enfim, a letra D é a mais correta. Informação que se tem uma ideia geral, mas não específica. Então, sexta questão. Sétima questão. O que permanece na autoridade de Charbat Gula é... A gente viu que é o olhar, mas vamos ver qual é a questão que diz. Letra A, que é o estado do olhar, aparece essa. Fibra do cabelo, não. Parece que o cabelo dela está envelhecido, está enfraquecido. Letra B, fibra do cabelo, também não. Letra C, textura da pele. Não, diz que a textura da pele parece couro. E geometria do queixo, não. A geometria do queixo foi atenuada. Tornada mais arredondada. Então, a segunda questão é a letra A. Oitava questão. Steve McCurry passou 17 meses pesquisando a vida de uma desconhecida. Não. Por 17 anos, foi um enigma. O pai de história dela. Letra B, participou de uma mostra fotográfica sobre cinema e televisão. Não. Uma coisa sobre cinema e televisão é um do canal, né? Letra C, organizou uma pesquisa escolar em um acampamento paquistanês. Não, escolar não teve nada nesse texto. E letra D, fotografou uma pessoa em dois momentos distintos. Sim. Só de duplicar a chão com a gente. Não precisariam ler nenhum texto todo. Só com o título a gente saberia. E pelas imagens, claro. Que esse fotógrafo, ele fotografou ela enquanto criança e depois quando adulto. A fotografia publicada em junho de 1985. Letra A. Foi feita na região montanhosa de Torabora. Não, porque a gente viu... Torabora é onde ela está hoje em dia. Ou ela está na contemporaneidade da notícia. Letra B, retratou uma jovem afegana de 17 anos. Não, ela não tinha 17 anos, olha como que parece. Mas deixa eu fazer as contas. 17, mas 17, 34, não. Ela não tem 34 anos. Serviu de base para encontrar Shabat Gula? Sim. Foi usando a imagem que ele conseguiu achar pessoas que reconhecessem ela. E a letra D, lançou profissionalmente a moça da capa. Ela não foi lançada profissionalmente, ela ficou esquecida por 17 anos. Pelo que a gente viu, é um enigma. Então, uma questão. Letra D. Agora, um texto que vai servir para as questões 10 e 11. Como a gente tem só duas questões, vamos ler o texto primeiro para ver se dá para a gente passar direto. E pegar só as informações importantes. Mas eu vou de qualquer forma para traduzir. Então, o título é um... Superstitions. Superstições. É um cognato. É um texto de um livro sobre o ensino de inglês, né? Channel your English. Canaliza o seu inglês. Vamos lá. Dessa questão. According to the text, it is correct to say that the author... Então, de acordo com o texto, é correto dizer que o autor... Aqui a gente vai ter uma questão que a gente vai ter que ler o texto. É uma questão de interpretação mesmo. E a letra 1, a questão 11 é a mesma coisa. Então, a gente vai ter que, de qualquer forma, ler o texto todo nisso aqui. Não é uma questão que a gente vai resolver usando técnica. Vou conferir o nosso tempo. Tranquilo. Tempo o texto. Superstições. Since I'm not a superstitious person myself, I'm always amused when the other people behave superstitiously. Desde como sendo eu, uma pessoa que não é supersticiosa, Eu estou sempre amused, a ideia de você estar interessado, atento, quando outras pessoas se comportam com superstição. É superstitious, né? Superstitiously. De fato, quando eu era jovem e queria dirigir, In fact, when I was young and wanted to drive, my mother was crazy. Então, quando a ideia de drive aqui não está a ver com dirigir automóvel, Mas de deixar, né? To drive. De fazer alguma coisa a uma boa pessoa. De fato, quando eu era jovem e queria deixar minha mãe louca, I would open an umbrella in the house. Eu iria abrir um guarda-chuva na casa. As a child, I could never understand why her reaction was so extreme. Como criança, eu nunca conseguia entender Eu nunca conseguia entender por que a reação dela era tão extrema. Para lhe falar a verdade, Eu ainda não consegui entender Por que abrir um brawling? Brawling aqui vai ser um... Parece um... Um giro para guarda-chuva. Supostamente, traz má sorte. Por que abrir um guarda-chuva dentro de casa e traz má sorte? Algumas superstições podem ser traçadas até as religiões antigas. Tome o número 13, por exemplo. Take the number 13, por exemplo. Algumas pessoas são tão superstitiosas sobre isso Que elas vão evitar ter 13 pessoas numa mesa a qualquer custo. Na América, alguns hotéis bem conhecidos não vão ter nenhum quarto. Ou andar com o número 13. Numerados 13. Scholars says the superstition came from Scandinavia. Os estudiosos, os intelectuais dizem que a superstição veio da Scandinavia. According to a Norse myth, Twelve gods and goddesses were having a feast When the evil god, Loki, joined them uninvited. De acordo com o mito nórdico, Doze deuses e deusas estavam tendo um banquete Quando o deus maligno, Loki, entrou sem convite. This caused an argument Which resulted in the death of Baldr, The most beloved of all the Norse gods. This caused a discussão No entanto, however, this explanation sounds illogical to me. I find it hard to believe that people are still so strongly affected by something which never really happened. A more recent superstition is the belief that lighting three cigarettes in a row with one match is unlucky. This strange belief has its roots in the Boer War, which took place in South Africa between the British and the Africanians, at the end of the 90th century. The Africanians could kill three soldiers who had just lit their cigarettes with the same match. At least the explanation to this superstition sounds more realistic than an old fairy tale. Pelo menos, a explicação da superstição soa mais realista do que o antigo conto de fadas. However, not all superstitions have to do with bad luck. No entanto, nem todas as superstições têm a ver com má sorte. Horse shoes, for example, are thought to be lucky. These objects are probably associated with good luck because in ancient times, making iron into something useful was regarded as magic. Another explanation might be that the horse was a sacred animal for the Celtic people of Europe. Even Admiral Nelson nailed a horse shoe to the mast of his ships to bring good weather and calm seas on his journeys. Mesmo o almirante Nelson pregou uma ferradura no masto do seu navio para trazer bom tempo e mares calmos nas suas jornadas. Whatever explanations for superstitions are, none of them sound totally convincing to me. Seja lá quais sejam as explicações das superstições, nenhuma delas me parece totalmente convincente. But then again, there is exactly the reason why these beliefs are considered superstitions and not science. Mas, então, de novo, essa é exatamente a razão pela qual essas crenças são consideradas superstição e não ciência. Concluindo com a bateria do notebook que está acabando e que a gente chegou em 50 minutos, eu vou parar esse vídeo agora para fechar essa hora de aula. E no vídeo seguinte, eu vou começar pela resolução dessas questões 10 e 11. E aí a gente dá prosseguimento para o resto do arquivo. Pelo que eu estou vendo aqui, as questões são mais simples, os textos são mais curtos. Então vai dar para a gente terminar no próximo vídeo.